E atrás, saber os motivos do porquê do Piauí ter, se não o mais alto, mas um dos mais altos custos de combustível do país. Não tem lógica, Teresina tem um preço mais alto do que Parnaíba. Então, nós, Carlos Augusto é coronel da polícia militar, Firmino Paulo é delegado de polícia, Ziza Tecarvalho é procurador. E os outros colegas com larga experiência estão prontos aqui para que a gente possa investigar a fundo.